Antônio Romanilé, do Pernambucano, Antônio Ranjal Bandeira, a Paul Valéry. Disse-te que nasci vários e que morri um só, Paul Valéry e o Palinos. Disse-te que nasci um só e que morri vários? Ou nada te disse sobre o desdobrar-se de mim nesta teia de seres que cada dia cresce, sufocando o ser original que fui? Que seres são esses que se agregaram a mim, imitando meus gestos e minha voz? Qual herdeiro de esquecidas memórias? Disse-te que hoje sou tantos que nem sei mais reconheço minha face envelhecida, meu signo particular? Quem sabe nada te disse, não sei falar sobre o que desconheço, mas posso sentir que alguns de mim estão morrendo. Outros tantos de mim se despregam dos contraditórios labirintos de mim mesmo. Não sei onde começo, nem onde acabo. E outra dúvida se acrescenta. Quando eu morrer, qual dos meus eus estará sendo enterrado comigo? E os outros, os que não me seguirem, continuarão vagando por aí, continuando a expor o meu tormento? Se eu te disse que nasci um só e que morri vários, foi porque o dom da vida se dispersou em mim, fazendo de um só poeta possível um deserto permeado. Só os veros poetas nascem vários e morre um só eupalinos.